Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos falar sobre meios de transportes da nossa cidade. Isso mesmo. E a gente vai para uma aula de ciências humanas, aula de número 177, tá joia? Então, para a gente entender melhor essa aula, a gente precisa relembrar algumas coisas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Vocês lembram que a gente veio falando esses dias sobre os meios de transportes, como é que o homem se locomovia antigamente. Aí nós vimos que eles eram nômades e aí eles foram aprendendo que não precisavam sair para caçar todo dia, que eles podiam plantar sua comida, que eles podiam cuidar dos animais, que eles poderiam cuidar daqueles animais ali perto da casa deles. E aí, à medida da necessidade, eles iam utilizando aqueles animais. E a gente foi vendo que com o sedentarismo, ou seja, eles sem precisar sair todo dia para caçar, eles foram ficando mais paradinhos. Mas os grupos humanos foram começando a crescer, as pessoas foram começando a nascer mais pessoas. E aí foram criando vilas, né? Comunidades. E eles precisavam, às vezes, né? Se deslocar de um lugar para outro. E aí eles precisavam inventar uma forma de fazer isso mais rápida, menos cansativa, né? Porque andar longas distâncias era muito difícil. E ainda mais carregando, né? Coisas, carregando produtos era bem complicado. Então, foi por isso, né? A necessidade surgiu daí, né? Do homem precisar se locomover, levar suas cargas. Ele foi inventando meios de transporte. E nós vimos, né? Que a gente pode classificar os meios de transporte em três grupos, né? São eles. Os meios de transporte terrestres, né? Que são carros, motos, ônibus, trem, elevador, né? O meio de transporte. Sabia disso? Pois é. Tem também, é, metrô, né? É, patinete, patinho. São meios de locomoção. Aí a gente usa esses meios para se locomover, bicicleta, né? É um meio de transporte terrestre. Nós vimos também os transportes aquáticos, né? O navio, barco, canoa, submarino, lancha, moto aquática, né? Nós vimos esses, todos esses botes, né? Todos esses transportes que a gente utiliza no meio aquático, tá certo? Vimos também os meios de transportes aéreos, né? Que são os aviões, helicópteros, balões, paraquedas, né? Foguetes, ônibus espaciais também são meios de transportes que se movimentam aonde? No espaço aéreo, né? No ar, tá certo? Então, esses são os três grupos que a gente divide, né? Para estudar os meios de transporte, né? E aí, a PRO trouxe um vídeo, né? Para a gente observar um pouco, né? Esses meios de transportes aí que a gente viu. Será que aqui em Feira de Santana é mais comum a gente ver quais tipos de meios de transporte, né? Então, a PRO pegou aqui um vídeo, uma campanha, né? Que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito aqui da nossa cidade, eles fizeram esse vídeo, né? Para conscientizar as pessoas sobre o trânsito da nossa cidade. Então, a PRO vai mostrar aqui o vídeo, então observem bastante. Olhem aí quais são os meios de transportes que aparecem, né? Observem tudo direitinho e depois a gente vai conversar sobre ele. Tá joia? Respeito todo mundo quer, mas precisamos praticar juntos. Quando você ultrapassa no sinal vermelho, coloca em risco a vida de alguém e a sua. Quando você estaciona nos locais reservados para idosos e cadeirantes, você prejudica pessoas que, na verdade, precisam de seu cuidado. Mas vamos lá, tudo é uma questão de prática. E praticar o bem é da gente, porque respeitar regras deixa a vida mais segura. Movimento Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Prefeitura de Feira. Governo da gente. Viram só, né? A campanha pelo Maio Amarelo, né? Que é um mês de conscientização das regras de trânsito, né? Dos pedestres também entenderem as regras, as sinalizações, né? Mas a gente não vai falar agora das regras. São importantes, mas não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula são os meios de transportes. E aproveitando esse vídeo aí que a prefeitura fez, né? Que a secretaria fez. Quais foram os transportes aí? Os meios de transportes que vocês conseguiram ver nesse vídeo? Vamos lá? Pensa aí um pouquinho. Quais foram os meios de transportes que vocês viram? A gente viu o pedestre. A gente viu também várias placas, né? Várias sinalizações, o equipamento, a sinaleira, nós vimos. Mas, além disso, a gente viu vários veículos, né? Olha só. Deixa eu pausar aqui e pular o slide. Toda vez a próxima atrapalha. Pronto. Então, quais foram os tipos de transportes que a gente conseguiu observar, né? A gente viu carros pequenos, carros populares, carros pequenos, que a gente costuma dizer, que é esses aqui, que carregam, que não transportam cargas, nem um coletivo de pessoas. Então, a gente viu esse tipo de carro. Nós vimos também caminhões, como esse aqui, fazendo entregas, provavelmente. Nós vimos também aqui o trânsito. Aqui a gente viu carros estacionados, em uma parte do vídeo. Em outra, a gente viu carro no trânsito, parando no sinal vermelho, para os pedestres atravessarem. Então, a gente viu carros parados e em movimento. Nós vimos também motos, também paradas e também em movimento. Então, a gente viu aí motos como essa, motos menores, né? Então, transitando junto com carros, atravessando também, esperando a sinaleira abrir ou a sinaleira fechar. Enfim, a gente viu esses tipos de veículos. Além deles, a gente viu também ciclistas no trânsito daqui de feira. Então, é comum a gente ver pessoas usando bicicleta no centro da cidade, né? Mesmo sem ser em ciclovia. Então, essa imagem aqui, ó, mostra que ele está pedalando em uma ciclovia. Mas, no vídeo que a Pró mostrou, ali naquele espaço, não tinha um espaço ali destinado apenas para o ciclista. Então, é importante quem anda de bicicleta aí no centro da cidade ter sempre esse cuidado, né? De aprender como sinalizar que vai entrar à direita, que vai entrar à esquerda, para evitar acidentes, tá bom? Nós vimos também ônibus, né? Lá no início do vídeo, tinha mais ou menos nessa mesma área, né? Nessa mesma local aqui, região aqui da cidade, estava passando ônibus, né? Então, faz parte aí da nossa cidade. Tanto os ônibus quanto vans, né? Esses topiques fazendo o transporte público das pessoas, tá bom? Então, foram esses aí, claro que a marca dos veículos vai mudar, né? As cores dos ônibus, as cores dos veículos, a marca das motos vão mudar. A Pró não está falando de marca, a Pró está falando do tipo, tá bom? E aí, pensando nisso, né? A Pró mostrou o vídeo, mostrou algumas imagens, mas lembram que a Pró, né? Teve uma aula que nós falamos sobre as avenidas de nossa cidade, né? E agora a gente vai observar o trânsito em duas avenidas aqui de feira. A Pró selecionou aqui, a gente vai usar uma ferramenta que é o Google Maps, né? Que a gente consegue fazer, ir naquela rua e observar os detalhes em 3D. Vamos lá? Pró vai interromper aqui e vai compartilhar a tela. Deixa eu ver qual é a primeira cidade. A primeira cidade não, a primeira avenida que a Pró vai compartilhar com vocês. Vou compartilhar a Presidente Dutra, tá bom? Olha só. Avenida Presidente Dutra, lembra que a Pró falou que é aquela que tem a rodoviária. Olha a igreja aqui, olha, que a Pró falou, a igreja dos Capuchinhos. Olha, o Colégio Santo Antônio fica aqui. Aqui, olha, é a Avenida Presidente Dutra. Mais pra frente aqui, olha, vai ter... Deixa eu virar pra cá. Opa, aqui. Vai ter a rodoviária, né? Então, aqui, observem. Eu quero que vocês observem os veículos, tá bom? Que aparecem aqui, só nessa avenida aqui, Presidente Dutra. Então, a gente já tá vindo aqui, olha, uma moto, né? Os carros ali, olha, uma bicicleta aqui. Deixa eu chegar pra cá pra ver se eu pego a bicicleta pra vocês verem. O rapaz de bicicleta já passou, olha só. Mais carros aqui parados. Motos, olha, tem até tratores ali, né? Porque aqui é uma loja de tratores, que vende tratores. A gente tá vendo moto. Tem aqui um caminhão, olha, carregado de madeira, né? Deixa eu ver se eu... Aqui a loja de tratores. Então, observe, motos de novo, mais motos. Olha, do outro lado tem vários carros pequenos também, carros de transporte de pessoas, olha. Deixa eu vir pra cá pra ver se eu pego eles. Acho que eles não vão estar parados aqui, não. Olha, desse lado aqui, o ônibus. Eu vou voltar pra lá pra ver se eu consigo virar e mostrar pra vocês. Pronto. Aqui a gente tá vendo uma van, né? Que faz transporte intermunicipal, né? Ou seja, sai daqui de feira e vai pra outras cidades. A gente vê ali um caminhãozinho, né? Que faz entrega, provavelmente, aqui dos materiais, das tintas, né? Mais pra frente ali, mais caminhões, né? Aqui, ao longo da avenida toda, a gente consegue observar os meios de transporte utilizados aqui na nossa cidade, né? Então, olha só. Aqui não tem trem, né? Antigamente tinha uma linha de trem, né? Já tá extinta. A gente não tem aqui metrô em Feira de Santana, né? Lá em Salvador tem o metrô, né? Mas aqui não tem. O que mais? Outro transporte terrestre que não tem aqui em Feira. Acho que só esses dois, né? Que não tem. Mas o carro, bicicleta, moto, né? Caminhão. Todos esses fazem parte aqui do nosso dia a dia, né? Do Perens. Ver se eu consigo ver. Ah, também tem carroças, né? Pena que aqui a prova não vai conseguir pegar uma imagem, né? Que tenha. Ó, os carros parados, né? Pra respeitando a faixa de pedestres. Deixa a prova mais aqui pra frente pra ver se pega mais carros. Olha só, mais caminhões, ó. Deixa eu pegar aqui mais pra cá. Vou observando aí, ó, os tipos, ó, mais caminhões. Olha só, esse aqui é um carro com uma carroceria. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Acho que não. É porque essas fotos, elas são feitas, né? Pedacinhos por pedacinhos, né? E às vezes não captura. Pronto. Vamos conhecer outra avenida? Vamos lá? Pró, vai interromper aqui. Olha os carros estacionados, como a Pró falou, né? Esses estão parados. Esses aqui, ó, estão em movimento. Isso aqui é porque a foto pegou e deixou estático, né? Parado. Mas esses aqui, ó, estão estacionados. Pró, vai parar. E vai compartilhar outra avenida. Quero ver quem vai identificar que avenida é essa. Quero só ver. Foi uma avenida que a Pró trouxe aqui para falar com vocês, né? Naquela aula das avenidas. Vou dar uma pista, hein? Ó, tem esse monumento. Ó, aquela foto do ônibus, ó. Tem essa igreja aqui, que tem o nome da avenida. Ó, e aqui tem a prefeitura. Que avenida é que passa e que corta aí a nossa cidade, que tem a prefeitura. A prefeitura fica entre duas avenidas, né? Pró, também dificultou para vocês. Tem aqui, desse lado aqui, a avenida Getúlio Vargas. E esse lado aqui, ó, essa aqui é a avenida Senhor dos Passos. Olha só, aqui a gente vê uma variedade bem maior de meios de transporte. Só nessa imagem, né? Então, aqui a gente viu o ônibus, a gente viu um caminhão. A gente vê também esse meio de transporte, de transportar carga, né? Que é esses carrinhos que os trabalhadores usam para levar as cargas, levar compras, né? Dos fregueses, dos clientes. Aqui a gente vê moto, outros carros. Aqui também, ó, o carrinho de mão, né? E, além deles, ainda tem as carroças, que aqui em feira, de vez em quando, né? De vez em quando, quase sempre a gente vê aí, passando pela cidade, o carro de mão. Aqui, mais uma vez, as vans, né? Ó, a bicicleta aqui do rapaz também. Então, essa é a avenida Senhor dos Passos. Ó, gente, o tanto, como é movimentada essa avenida, né? Então, aqui, os carros estacionados. Ó, e esses que estão aqui no meio, estão em movimento. Eu vou voltar para cá. Ó como muda, tá vendo? A cena, né? Ela vai mudando à medida que a gente vai. Ó. Bicicletas. E pedestres, né? Andando a pé. Ó. Deixa eu voltar mais para cá. Que é o início da avenida Senhor dos Passos. Olha só, ela é bem comprida. As barraquinhas. Aqui é o famoso ponto da Marisa. Ó, os carros, né? Deixa eu voltar para cá, para a gente continuar a nossa aula. Deixa eu voltar para cá. Ó. Esse aqui não respeitou a faixa. Ele poderia ser mutado. O guarda poderia mutar ele. Tem que parar antes da faixa para não causar acidente. Olha uma Kombi, né? A gente não tinha visto uma Kombi ainda. Deixa eu vir para cá, para ver se a gente tiver mais algum meio de transporte diferente aí, que a gente não viu ainda. Mais para trás. Aqui é o nordestino, ó. A prata do nordestino. Você já passou por aqui? Olha, esse carro também a gente não tinha visto ainda, né? Ele também é utilizado para carregar pessoas, né? Transportar pessoas e cargas, né? Aqui outro do lado, igual ao dele. Mais caminhões, micro-ônibus, né? Que são ônibus menores. Você pode fazer essa experiência aí na sua casa, né? Se você tiver acesso à internet facilitado, você pode. Aqui estão os casarões. Deixa eu ver se a Pro consegue mostrar para vocês, ó. Um casarão, Flágio da Mota. Lembra que a gente teve uma aula falando deles? Deixa eu ver se aqui eu acho mais algum meio de transporte diferente. Olha aqui, ó. Isso aqui também é um reboque, né? Que chama. Foi bom a Pro estar vindo para cá, hein? Para vocês verem. Olha, quando a Pro era criança, a Pro ia para o interior e pegava carro aqui, né? Pegava o caminhão aqui, que era o pau de arara. Depois vocês procuram aí. Pergunta a mamãe, o papai, se eles conhecem o pau de arara. A Pro já viajou muito de pau de arara. Depois eu vou ver se eu acho uma foto e mostro para vocês, tá bom? Então, vou interromper e vou voltar lá para o slide da nossa aula para a gente continuar conversando. Prontinho. Então, deixa eu pular aqui. A gente viu a Avenida Senhor dos Passos, né? E também nós vimos a Avenida Presidente Dutra, né? Aí agora eu queria conversar com vocês sobre os meios de transporte. E a gente analisar os pontos positivos e pontos negativos desses meios, de cada um deles, tá bom? Então, o primeiro que a Pro trouxe foi o carro, né? Então, a gente viu uma variedade de meios de transporte, mas é preciso a gente pensar, refletir sobre o uso de cada um deles. Então, o carro, né? Qual é o ponto positivo em usar o carro? Tem vários pontos positivos. Um é que ele transporta mais de uma pessoa, né? Então, tem carro que cabe cinco, tem carro que cabe seis, até mais, né? Tem carro que cabe quatro pessoas, né? Então, cabe mais de uma pessoa. E um outro ponto positivo é que ele encurta distâncias, né? Que ele facilita aí o nosso meio de locomoção, mas o ponto negativo do carro é que ele pode poluir o meio ambiente. Ele é um grande responsável aí da poluição ambiental, né? Ele emite gás carbônico, ele contribui para a poluição do meio ambiente, né? Também, muitos carros circulando, né? O trânsito fica engarrafado, né? Então, tem pontos positivos e pontos negativos. Agora, o próximo, o ônibus, né? Será que o ônibus tem ponto positivo e ponto negativo? Tem, olha só. O ponto positivo do ônibus é que ele é um transporte coletivo, né? Ou seja, é um transporte público, né? Em que as pessoas podem usar, não tem um dono do ônibus, né? Diferente do carro. O carro tem um proprietário, né? No ônibus, não. O poder público tem que oferecer esse serviço. E aí, cada cidadão contribui com um pouquinho, né? Que não é pouquinho, a gente sabe que o valor da passagem é caro. Mas cada um contribui com o valor para que seja repassado para a empresa, né? Para a empresa oferecer um ônibus de qualidade, né? Um serviço legal, com ar-condicionado, bem confortável. A gente sabe que não acontece isso. Ainda precisa melhorar, né? Mas, né? É um transporte que todos podem usar, né? Toda a população pode usar. Quem tem carro, quem não tem, rico, pobre, né? Toda a população pode utilizar esse meio de transporte, né? E um desses pontos positivos é a acessibilidade. Então, pelo fato de todo mundo poder utilizar esse serviço, ele precisa estar preparado para receber pessoas cadeirantes, né? Pessoas com mobilidade reduzida, né? O que quer dizer isso? Pessoas com idosos, por exemplo, né? Que não conseguem levantar muito a perna. Então, tem ônibus que tem a rampa de elevação, né? Que a pessoa sobe ali e o veículo coloca a pessoa, né? Para cima. Então, leva a pessoa para cima, né? Então, esse é um ponto positivo do ônibus, né? Do transporte coletivo. O ponto negativo, né? Que ele também pode poluir o meio ambiente, pode ter passagens muito caras, né? Pode ter uma má qualidade aí no serviço, não atender a população, né? Enfim, mas aí não é um problema do meio de transporte, não é um problema da gestão, né? Da organização desse meio de transporte. Mas é um meio de transporte aí mais popular e todo mundo pode utilizar. Um outro meio de transporte é a bicicleta, né? A bicicleta, o ponto positivo dela, né? É que ela não polui o meio ambiente, né? Mantenha ali o ciclista saudável, né? A pessoa pode fazer o ar livre, aproveitar que vai para o trabalho, já faz ali sua atividade física, né? Mas o ponto negativo dela é que ela transporta poucas pessoas, né? Então, uma pessoa, no máximo duas, tem bicicletas maiores, né? Mas o mais comum é a gente ver bicicletas para uma pessoa ou para duas pessoas, ou dá para até três, né? Na garupa aqui. Além disso, tem o risco de acidentes, né? O risco de bicicleta é bem grande, né? De acidentes e costuma machucar muito as pessoas que se envolvem em acidentes com bicicleta, né? Outros dois é a canoa, né? Então, o ponto positivo da canoa é que ela não polui a natureza, né? É um tipo de... é um meio de transporte muito antigo, né? E feito pelos povos, né? Que vivem, né? Na ribeirinhas, né? E o ponto negativo é que ela pode desmatar as árvores. Então, quem não tem esse conhecimento, né? Que os povos indígenas, eles cuidam muito da floresta, né? Eles sabem quais são as árvores que eles podem usar para fazer a canoa. Não é qualquer tipo de árvore, né? Diferente de uma pessoa que vai desmatar só para fazer a árvore a canoa. Às vezes, não pode desmatar aquela árvore. Então, esse é um ponto negativo que tem que ter atenção. E o outro é as longas distâncias, né? Então, por exemplo, tem crianças que estudam na Amazônia e que elas precisam ir para a escola. E o único meio de transporte que elas têm é a canoa, né? Só que demora para chegar, né? Se fosse um veículo movido a motor, seria mais rápido. Então, é um meio de transporte mais lento, né? E aí, quando o local é bem distante, vai demorar muito de chegar ao destino. Um outro meio de transporte é o a pé, né? Qual é o ponto positivo de você andar a pé? É exercitar o corpo, né? Você estar em contato com a natureza, admirar a paisagem, né? O ponto negativo é também as longas distâncias. Se você tiver que andar para um lugar muito longe, né? Você provavelmente vai ficar cansado, né? E a falta de acessibilidade. Como assim, Troiane? Pois é. As pessoas, quando a gente se movimenta, né? Como a Pró falou do ônibus, né? As cidades, elas precisam ter calçadas boas, né? Para que as pessoas não se machuquem ao transitar pela cidade, né? Os cadeirantes, eles precisam ter rampas de acesso garantido. Então, tudo isso tem que pensar, né? Tem que... Por isso que é um ponto negativo. A falta da acessibilidade é um ponto negativo para quem precisa andar a pé, né? Então, vamos lá. Há transportes. Como a gente viu aí, né? A Pró mostrando lá na imagem, a gente viu que há transportes que carregam, transportam cargas, né? E também aqueles que transportam pessoas, né? Então, os que transportam pessoas, né? É o carro, a canoa, o bicicleta, ônibus, combi, né? Todos esses aí carregam, transportam pessoas. Claro que você pode carregar suas compras, pode, mas eles não são... A finalidade deles não é transportar cargas, é transportar pessoas. Já, né? Os caminhões, carretas, ônibus, ó... Esse avião aqui é um avião de carga. Olha o tamanho dele. Ele é bem mais comprido, né? E essa parte dele aqui também é mais alta, né? Porque vai só carregar... Não carrega pessoas, não transporta pessoas, passageiros, tá bom? E aí o carro de boia, né? A carroça também foi feito para transportar cargas. E aí a Pró, né? Para a gente ir finalizando nossa aula, a Pró trouxe umas curiosidades aí sobre os meios de transportes, né? Para a gente ir encerrando esse bloco de discussões sobre os meios de transportes. Então, uma curiosidade, olha só, a primeira que a Pró trouxe. Olha só essa imagem. O maior avião comercial, ou seja, né? Que transporta pessoas. As pessoas pagam para andar de avião. É o Airbus, né? Airbus, que é esse avião aqui enorme. Olha só essa foto a própria Gol, porque tem um avião grande e tem um outro pequenininho. Olha o tamanho de um avião normal e esse aqui é enorme, gente, né? Ele tem 73 metros de comprimento. Como assim, Pró, 73 metros de comprimento? Se você pegar 18 carros e colocar enfileiradinhos, um atrás do outro, vai dar mais ou menos o tamanho desse avião. É muita gente, né? Olha só, muito grande, né? Olha só o tanto de gente que cabe nele. 555 pessoas cabem nesse avião. É muita gente. E ele começou a funcionar em 2006. Ele parou de fabricar, ele não está sendo mais fabricado, também não está mais fazendo voos, né? É só uma questão mesmo de curiosidade para vocês verem o tamanho desse avião que fica voando lá no ar. Aqui, outra coisa, que a Pró falou já em outras aulas, né? Que o elevador, pouca gente sabe isso, mas o elevador é considerado um meio de transporte. E é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. É o primeiro aí, é o que está em primeiro lugar de mais seguro. É o elevador. E aqui, ó, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui é a foto do elevador Lacerda, que fica lá em Salvador, de frente para a Bahia de Todos os Santos. Olha ele aqui, ó. E aí a gente entra, né? Tem, acho que tem quatro cabines, se eu não me engano, né? Que sobem, quatro que descem, ou é mais, a Pró se esqueceu. Tem tanto tempo que a Pró não vai lá que a Pró se esqueceu. Mas a vista daí é muito linda. Vale a pena vocês conhecerem. Então, o elevador é o meio de transporte e é o mais seguro, hein? O próximo, o segundo mais seguro, o avião. Vocês sabiam disso? O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo todo. O trem é o terceiro mais seguro. Exato. Ocorrem poucos acidentes com eles, né? O problema é que muitas pessoas andam nesses aviões. E aí, quando acontece o acidente, machucam muitas pessoas. Mas são meios de transporte muito seguros. Quase que não há registros, né? No mundo todo, os registros são muito poucos, se comparados a outros meios de transporte. Então, quais são, Pró, então, os veículos mais arriscados? Os meios de transporte mais arriscados? O primeiro, tá? É a bicicleta. É um que tem o maior risco de acidente. Por isso que a gente fala que tem que usar os equipamentos de proteção, né? Capacete, cotoveleira, joelheira, pra tentar minimizar o impacto da queda. Mas é muito frágil, né? Então, tá em primeiro lugar de risco de acidente. O segundo é a moto, né? Também é um meio de transporte muito perigoso. E aqui em Feira de Santana acontecem muitos casos de acidente de moto, né? O terceiro é o carro, esse carro pequenininho, né? O quarto é o ônibus, né? Tem muito, costuma ter muito acidente, né? De ônibus que faz viagens. Aqui na cidade, né? Dentro de Feira quase que não tem, mas entra aí, saindo de um lugar, de uma cidade pra outra, costuma acontecer muito acidente. E o quinto lugar é caminhão, né? Também se envolve em muitos acidentes. Outra curiosidade, o carro mais antigo do mundo, que é chamado, ó, La Marquise, ou La Marquesa, né? Sabe quantos anos tem esse carro? Nem parece um carro, né? Ele tem 128 anos. Imagina. Pois é, o carro mais antigo de que se tem notícia. Olha só. Aqui, provavelmente, ó, ele não era um volante, né? Como a gente vê hoje. Eu acho que era na manivela, né? Aqui tá os faróis, o banco, olha só. Lembra até uma carroça, não lembra, gente? Lembra uma carroça. Ó, as três rodas, parece uma bicicleta, né? Um triciclo. É isso. Acabaram as curiosidades. Pesquisem aí mais curiosidades sobre os meios de transportes. Vejam aí quais são os meios de transportes aí que a família de vocês costuma utilizar. Pesquisem, né? Sobre a história desses meios de transportes, né? Se vocês puderem, entrem aí no... Na internet, né? No Google Maps, pra vocês poderem ver as ruas de nossa cidade. Certo, gente? Nós vamos ficando por aqui. E foi muito boa essa aula e nós nos vemos na próxima. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.